Obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Saúde em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os grupos parlamentares pelas iniciativas hoje apresentadas sobre refeições escolares, qualidade e quantidade do que comem as nossas crianças e jovens e a promoção de hábitos alimentares saudáveis. O programa de governo incluía já esta preocupação, articulando as áreas de saúde, ação social e educação. E o governo está a cumprir. O Ministério da Educação já completou e estará publicado dentro de poucos dias, acreditamos, o Plano Integrado de Controlo de Qualidade e Quantidade das Refeições Servidas nos Estabelecimentos de Educação e Ensino Públicos. E trata-se de um plano muito concreto, abrangente e completo. Cobre todas as questões relativas às emendas, à adequação nutricional, à confeção, ao controle e avaliação da qualidade e quantidade. São criadas novas equipas de fiscalização por todo o país, com controle a nível de escola, com a participação das próprias escolas, das equipas regionais da Digeste, com as associações de pais. Equipas essas que podem aparecer de surpresa nas cantinas para atingirmos um objetivo bem definido, fiscalização apertada e atempada, capaz de garantir que as empresas cumprem o caderno de encargos que foi definido de forma exigente em parámetros nutricionais. O que há é que ser mais efetivo a garantir o seu cumprimento. Com registro diário de funcionamento de cada refeitório, com análises microbiológicas pelo menos 5 vezes por ano, com controle dos equipamentos, dos materiais, do pessoal. O Orçamento de Estado para 2018 inclui disposições relativas a esta questão e o Governo não esperou para 2018 para agir. Temos que resolver os problemas que existem, mas não enveredar por falsas soluções. Não faz sentido propor ao Governo ações que careçam de base legal. Não vamos querer resolver em sede de formação dos contratos problemas que respeitam apenas à sua execução. Não faz sentido entrar precipitadamente pela via das rescisões contratuais unilaterais, com pesados encargos financeiros, talvez injustificados. Não faz sentido invadir as competências dos municípios, até onde não há problemas assinalados. Não faz sentido impor novas cargas administrativas e burocráticas às escolas, mesmo onde tudo corre bem. Não faz sentido enveredar por abordagens meramente burocráticas, sem noção das diferentes realidades, nem adotar critérios nutricionais sem base científica. Foram detectados problemas, foi definida uma resposta forte e imediata. O Governo está a fazer o que tem de ser feito, com determinação e rigor. Numa matéria tão importante como a das refeições escolares, temos de dar passos seguros e dá-los com determinação. Diz.